Bom dia a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos à 49ª Escola de Verão em Matemática da Universidade de Brasília. Sou professora Jaqueline Godoy Mesquita, do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, e estou coordenando as atividades da Escola de Verão do Matio NB 2021, juntamente com o professor Matofu, da Universidade de Brasília. Hoje vamos começar com a mesa de abertura e também com a aula inaugural, que será ministrada pela professora Ket Teneblar, da Universidade de Brasília. Para abrir, vamos começar dando início à mesa de abertura, composta pelo professor Gladston Luiz da Silva, diretor do Instituto de Exatas da Universidade de Brasília. Professor Ricardo Ruviaro, chefe do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. Professor Carlos Alberto dos Santos, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade de Brasília. Professor Matofu, um dos coordenadores da Escola de Verão do Matio NB 2021. Gostaria inicialmente de cumprimentar os membros da mesa e agradecê-los por terem aceitado o convite de compor esta mesa de abertura. É um grande prazer e honra tê-los conosco aqui hoje. Então, eu começo dando a palavra ao professor Gladston Luiz da Silva, diretor do IE da ONB. Apesar dos senhores e senhoras, bom dia. Cumprimento, em primeiro lugar, em nome da magnífica reitora professora Márcia Abraão e da decana de pesquisa e inovação, professora Cláudia Amorim. Cumprimento o professor Rui Semets, nosso vice-diretor. Cumprimento o professor Ricardo, chefe do Departamento de Matemática, professor Carlos Alberto, que é coordenador do PPG MATE. A professora Jaqueline Godoy e o professor Matefu, coordenadores do evento. Em nome dos demais professores e professoras, cumprimento a professora Cat Tenenblah, que fará aula inaugural do evento. Cumprimento especialmente os participantes do workshop. Bem-vindos ao nosso workshop, a 49ª edição da Escola de Verão, Departamento de Matemática da ONB, na qual participarão palestrantes e terão possibilidade de fazer minicursos de disciplinas de pós-graduação, num programa de pós-graduação da matemática, que tem se destacado no cenário nacional e internacional, devido à produtividade científica do seu corpo docente e pelo alto nível do seu programa de pós-graduação. Estou seguro de que essa será uma grande reunião científica, devido à participação de pesquisadores renomados de vários países do mundo, para apresentar os avanços em suas pesquisas. Espero que tenham uma semana muito produtiva, que possam ampliar suas redes de pesquisa, assim como a integração com o Departamento de Matemática da ONB. Espero que na próxima edição vocês possam estar aqui em Brasília, para poderem usufruir um pouco também de nossa cidade, de nossa universidade. Desejo muito sucesso ao evento, tenho certeza de que isso acontecerá, devido ao nível da organização que foi feita e pelo nível dos professores, dos pesquisadores que estão, que participarão desse evento. Então, muito obrigado e sucesso no evento. Obrigado. Muito obrigada, Gladstone. Eu passo agora a palavra ao professor Ricardo Ruviaro, chefe do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. Olá a todos, bom dia. Gostaria de cumprimentar nossa excelentíssima reitora Márcia, a vossa senhoria, nosso diretor Gladstone, professora Jaqueline, professor Matufu, a quem cumprimento todos os nossos docentes e do Departamento de Matemática e de toda a legião de colaboradores que estiveram engajados na organização dessa escola de verão, de número 49, e nosso workshop, né, que teremos na sequência, e demais que nos acompanham pelo YouTube e outros canais. Primeiramente, gostaria de dizer que nos orgulha, e me orgulha muito, fazermos parte desse grande Departamento de Matemática. Se somos sete na CAPES, nota máxima em excelência, se a matemática do Brasil, desde 2017, incorpora o Grupo 5 como maior excelência em matemática no mundo, junto, juntamente com Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França, Israel, Itália, Japão e Reino Unido, juntamente com Rússia. Se já formamos centenas de alunos em nível de pós-graduação, milhares de alunos de graduação formados, se atendemos mais de seis mil alunos por semestre, dos mais variados cursos que a Universidade de Brasília apresenta, é porque somos grandes. E se hoje estamos e somos quem somos, é porque estivemos muitas vezes nos ombros de gigantes. E onde recordo aqui, que desde o início de 1962, onde mentes como Oscar Nermeyer, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, já fundaram esse Departamento com nível de excelência, já com mestrado e doutorado em matemática desde 1962, tornando uma das universidades e o Departamento mais representativos em nível nacional e internacional. E desde sua criação, até em tempos de pandemia, que hoje aqui estamos, por videoconferências, nossos professores não pararam em nenhum instante, seguindo, realizando suas tarefas de ensino, orientação e o destaque que aqui enfatizo, a nossa pesquisa em alto nível e de reconhecimento tanto nacional quanto internacional. E é um pouco disso, um pouco dessa história, que gostaria que você, que estará aqui conosco nessa escola de verão, juntamente com o workshop na sequência, que desejo que possam destrutar e absorver um pouco disso tudo. Então, de coração, sejam todos bem-vindos à nossa escola de verão, juntamente com o workshop na nossa sequência. Obrigado. Professora Jaqueline. Muito obrigada, Ricardo. Eu passo, então, agora a palavra ao professor Carlos Alberto dos Santos, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade de Brasília. Bem, bom dia a todos. Começo cumprimentando os membros da mesa. Professor Glazco Luiz da Silva, diretor do Instituto de Exatos da UNB. Professor Ricardo Viaro, chefe do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. E professora Jaqueline Godoy de Mesquita, professor Matupu, coordenadores da 49ª Escola de Verão em Matemática e do 13º Workshop de Verão em Matemática da UNB. E cumprimento a todos, da equipe, da organização e os participantes desses dois eventos. Bem, eu até escrevi um pouco aqui, porque esses eventos são muito significativos do ponto de vista pessoal e eu gostaria de deixar registrado. Então, fazer acontecer uma edição da Escola de Verão em Matemática da UNB é uma responsabilidade enorme, por vários motivos, mas eu gostaria de destacar um que eu acho muito significativo. Esse motivo é o papel de alimentar sonhos de inúmeros jovens desde 1972. Para essa edição de 2021, são próximos de 200 jovens que sonham entrar no curso de mestrado em matemática da Universidade de Brasília via seus desempenhos em disciplinas oferecidas na Escola de Verão. São jovens de vários cantos do país e do exterior. Esses sonhos tornam realidade. Eu também entrei no curso de mestrado aqui da UNB pelo meu desempenho em uma disciplina em uma dessas edições da Escola de Verão. Então, por tudo isso e muito mais, eu tenho um enorme carinho e gratidão pela Escola de Verão da UNB. Mas cada edição da Escola de Verão é realizada devido ao esforço, à dedicação e, principalmente, devido à doação de tempo e momentos muito importantes da vida de muitas pessoas, que aceitam os desafios de organizarem e realizarem cada edição da Escola de Verão e também do Workshop de Verão. E eles pedem muito pouco. Apenas que continuemos alimentando os sonhos de inúmeros jovens e que o Programa de Pós-Graduação em Matemática da UNB, o Departamento de Matemática da UNB e a própria UNB sigam sua trajetória de sucesso iniciada em 1962. Bem, a realização dessa 49ª edição da Escola de Verão e do 13º Workshop de Verão é, do ponto de vista pessoal, muito significativa para mim, porque eles encerrarão um ciclo de três anos de realização desses eventos, em que eu estive à frente como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade de Brasil. Então, muito obrigado a todos que também organizaram, realizaram e participaram das edições de 2019 e 2020. Para essa edição de 2021, pensei muito. A imprevisibilidade da pandemia, economia, a insegurança de planejar as ações, a incerteza do momento, conspiravam até para não realização. No entanto, cheguei à conclusão que deveriam superar isso tudo e fazer valer nossa tradição. Propus a professora Jaqueline e ao professor Matufu que liderassem o planejamento, a organização e a realização desses eventos. Eles aceitaram e, a partir daí, nossos colegiados internos passaram a trabalhar e ajudar a construir os eventos. Muitos outros docentes, centros, convidados nacionais e internacionais se juntaram e aqui estamos para, mais uma vez, oferecermos não apenas à comunidade acadêmica, mas a toda a comunidade, a edição 49 da Escola de Verão, que está recheada de muitas atividades interessantes e ricas, ricas do ponto de vista social, cultural, científico e formador de recursos humanos. Para finalizar, eu gostaria de agradecer, em nome do Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade de Brasília, a toda a equipe que trabalhou e está trabalhando para fazer acontecer essa edição da Escola de Verão e do Workshop de Verão em Matemática, que será realizado no período de 8 a 12 de fevereiro de 2021. Então, professora Jaqueline Mesquita, professor Matufu, muito obrigado a vocês. Que tenhamos ótimos eventos e um excelente 2021. Obrigado. Obrigada, Carlos. Então, agora, eu passo, por fim, a palavra ao professor Matufu, um dos coordenadores da Escola de Verão do MATE-UNB 2021. Obrigado, professora Jaqueline. Eu quero cumprimentar, então, o professor Gratison Luiz da Silva, nosso diretor do Instituto de Ciências Exatas e, assim, cumprimento toda a mesa de abertura. Muito bom dia a todos. Então, a professora Jaqueline e eu, nós trabalhamos, nós tentamos coordenar e organizar uma escola de verão, que é uma atividade tradicional da Universidade de Brasília. Então, nós estamos trabalhando na edição, uma edição muito especial, que eu fico emocionado só em pensar nisso, porque, dessa vez, nós temos uma pandemia que impede das pessoas se comunicarem pessoalmente. Então, as coisas são feitas online. Então, tem muita novidade. E aí, nós pensamos como, né, oferecer atividades, né, para integrar e colaborar no desenvolvimento do nosso, da nossa matemática. Então, como tradicionalmente, né, nós vamos ter nessa escola de verão. Cursos de pós-graduação, né, tradicionais para seleção de alunos que querem ingressar na nossa pós-graduação, tá? Também temos diversos mini cursos, né, para alunos e professores de matemática. Teremos alguns workshops específicos para estudantes, tá? E, como novidade, propomos um conjunto de atividade de extensão que nós chamamos de universidade e sociedade. Então, são diversas atividades, desde mini cursos, oficinas, palestras, dedicado a alunos e professores de matemática, mas também para as pessoas da sociedade. Jovens, estudantes de ensino médio, aposentados, pessoal da terceira idade. Então, são um leque muito grande de atividades. E, em seguida, né, com a ajuda de todo o nosso corpo docente e também colegas de outras universidades, né, a gente terá o nosso workshop, né, o workshop de matemática, com vários palestrantes internacionais, né, onde a UNB será uma vitrine, né, da, digamos, da matemática contemporânea, né, acontecendo em Brasília. Então, eu não quero tomar mais tempo. Eu quero agradecer a todos que ajudaram a gente a organizar essa grande escola e workshop, né, agradecer ao chefe do departamento, né, o professor Ricardo Rubiado e também o professor Carlos Alberto, nosso coordenador da pós-graduação, né, que deu e ofereceu todas as condições para a gente organizar esse evento. E, é claro, né, eu quero agradecer a minha colega, então, a professora Jaqueline, que trabalhou muito, né, e eu espero que a gente esteja à altura do evento, certo? Então, eu quero dar muito as boas-vindas, né, para todos interessados, inclusive, pessoal da sociedade, que não são matemáticos em princípio, que nós temos um leque muito grande de atividade e todos são bem-vindos, tá? Então, novamente, muito obrigado. E eu devolvo a palavra, então, para a professora Jaqueline. muito obrigada, muito obrigada, Matofú. Então, eu gostaria somente de concluir, né, também falando algumas palavras em nome da coordenação da Escola de Verão do MATE-UNB 2021. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a todos os professores do Departamento de Matemática da UNB pela confiança depositada em nós, em mim e no professor Matofú, para coordenarmos a Escola de Verão deste ano. Este evento tão tradicional da UNB, que acontece há vários anos e que está agora na sua 49ª edição. Este ano, a Escola de Verão acontecerá pela primeira vez de forma online e fizemos o melhor para podermos oferecer a todos vocês uma programação ampla, como o professor Matofú já mencionou, né? Então, a gente tentou trazer aqui uma programação ampla, diversa, com muitas atividades diferentes, desde cursos, minicursos, palestras, workshops, mesas redondas, e ainda como parte das atividades do programa de verão, teremos o nosso tradicional workshop internacional no mês de fevereiro. Então, esperamos que vocês possam aproveitar todas as atividades que preparamos, especialmente para vocês, e agradeço também, em nome da coordenação da Escola de Verão, a nossa equipe de monitores e toda a comissão local, que teve um papel fundamental para que a gente pudesse organizar todas essas atividades. E também agradeço a chefia do Departamento de Matemática da UNB, a coordenação de pós-graduação em Matemática da UNB e também a direção do IE, por todo o suporte e apoio dado. Então, agora, eu convido todos a voltar, né, aqui só para a gente, então, finalizar. Então, eu convido novamente, esse só para o professor Gladstone, o professor Carlos Alberto dos Santos, o professor Ricardo Ruviaro, o professor Matofu. Então, eu termino agora, então, agradecendo mais uma vez a presença de todos os membros da mesa de abertura presentes aqui hoje. Então, agora a gente vai dar continuidade à nossa programação, né, que vai seguir com a aula inaugural da professora Ketch. Então, muito obrigada aos membros da mesa de abertura. Então, vamos dar... Obrigada. Bom, então, agora vamos dar continuidade à nossa programação, que segue com a aula inaugural da professora Ketch Tenenblah do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, a qual tenho a honra e o privilégio de apresentar aqui hoje. Confesso que foi bem difícil resumir o currículo da professora Ketch Tenenblah, né, eu poderia passar horas aqui falando deste impressionante currículo, sem dúvidas, a professora Ketch Tenenblah é uma verdadeira inspiração para todos nós da matemática, e eu tenho uma profunda admiração por ela e pelo trabalho que ela desenvolve. Então, a professora Ketch Tenenblah, ela fez o seu doutorado em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, e fez pós-doutorado na University of California, em Berkeley, atualmente é professora emérita da Universidade de Brasília, bolsista de produtividade 1A do CNPq, é membro do comitê assessor de matemática e estatística do CNPq, membro da Câmara de Assessoria da FAPDF e presidente da Fundação de Estudos em Ciências Matemáticas, FEMAT. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, membro do comitê assessor de matemática e estatística do CNPq, foi representante da área de matemática, probabilidade e estatística na CAPES por duas vezes, e representante das ciências exatas no Conselho Técnico-Científico da CAPES. Foi editora da revista Matemática Contemporânea, publicada pela Sociedade Brasileira de Matemática durante 20 anos. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UMB por 10 anos, chefe do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília e membro do Comitê de Ciência e Tecnologia do DF. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências, The World Academy of Science, TWICE. Recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe Comendador e na classe de Gran Cruz. Desculpa, acho que teve algum problema aqui. Recebeu moção de louvor da Câmara Legislativa do DF e o título de associada honorária da SBN. Como pesquisadora em matemática, atua na área de geometria diferencial, dedicando-se principalmente ao estudo da geometria das variedades e a interação entre geometria diferencial e as equações diferenciais. Hoje, a professora Kett irá nos falar sobre superfícies especiais e soluções de equações diferenciais parciais. Professora Kett, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Eu agradeço aos organizadores pelo convite. Agradeço à Jaqueline pela apresentação, que foi muito exagerada. É uma satisfação para mim participar dessa escola de verão, que já é um evento tradicional do Departamento da Matemática da UNB. Esse evento, como vários dos participantes da mesa, vários deles já destacaram, que reúne alunos, professores, pesquisadores do Brasil e do exterior. Realmente é um evento muito importante para nós todos. Então, eu vou falar, como a Jaqueline já mencionou, sobre superfícies especiais e soluções de equações diferenciais parciais, que é um dos temas da interação entre geometria e equações diferenciais, que tem me ocupado nos diversos projetos de pesquisa. Bom, então, a ideia dessa apresentação é, primeiro, fazer uma revisão dos conceitos básicos de superfícies, que eu estou imaginando que existem alunos que estejam almejando entrar na UNB via essa escola de verão, então, esses conceitos básicos talvez não estejam dentro dos pré-requisitos, enfim. Mas eu vou dar essa introdução, vou falar sobre as tais superfícies especiais, que são superfícies ilineadas em Garten, em particular, são superfícies, por exemplo, com curvatura gaussiana constante, que eu vou chamar de K, ou então curvatura gaussiana, curvatura média constante, e vou falar sobre equações diferenciais que correspondem a essas superfícies especiais. Em seguida, eu vou falar sobre duas transformações geométricas, a de Beckland e de Ribocourt, que preservam essas superfícies especiais. E essas transformações, elas têm sua interpretação analítica, que já que cada superfície corresponde a uma solução de equação diferencial, em sua transformação, leva soluções das equações diferenciais parciais associadas em outras soluções da mesma equação. E vou terminar, então, respondendo à seguinte pergunta, se a composição de duas transformações de Beckland para superfícies com curvatura gaussiana menos 1 é equivalente a uma transformação de Ribocourt. Então, vamos começar com os conceitos básicos de superfícies. Então, a curva parametrizada plana é uma aplicação alfa de T, T variando no intervalo AB e tomando valores em R2. Então, aqui eu tenho duas funções coordenadas, X de T e Y de T, que descrevem a curva no plano. E nós vamos querer considerar curvas regulares. Essas curvas são tais que o vetor tangente, que é o alfa linha de T, é diferente de zero. E nessa situação, nós podemos sempre supor, ou trocar, inclusive, o parâmetro por um S, que seria o parâmetro de comprimento de curva, de tal forma que o vetor tangente, alfa linha, vai ter sempre módulo 1. Então, nessa situação, a gente chama de T de S justamente o vetor tangente, alfa linha de S, que vai ser unitário, e consideramos o vetor normal unitário N de S da seguinte forma. Aqui eu estou com a curva, alfa de S, T de S no ponto, vetor unitário, e eu vou pegar o vetor normal N de S no ponto, de tal forma que a orientação de T para N seja a mesma de X para Y. E daí eu vou definir a curvatura da curva como sendo o valor do produto interno entre a segunda derivada, alfa duas linhas de S, com o vetor normal. Então, aqui vocês estão vendo que eu tenho alfa duas linhas para cá e o N para cá, então alfa duas linhas vai ser o comprimento do vetor alfa duas linhas com um sinal que é negativa, nesse caso, porque N está no sentido oposto do alfa duas linhas, enquanto que aqui a mesma curva percorrida no outro sentido vai ser a curvatura positiva, porque o T, o vetor tangente está aqui, o vetor normal, de modo que a orientação de T para N seja igual à orientação de X para Y. Então, aqui a curvatura vai ser positiva. Bom, superfície parametrizada regular em R3 é uma função diferenciável agora de três funções, X, Y e Z, que são as coordenadas da função X, e dependendo de duas variáveis independentes U e V. Então, U e V variam no aberto U de R2, e à medida que U e V vai variando, a aplicação X de U e V descreve uma superfície aqui no espaço R3. Essas funções X, Y e Z, quando eu fixo U ou fixo V, eu digo que são as curvas coordenadas da superfície. Então, aqui, por exemplo, eu fixei V igual a V0, eu tenho uma curva correspondendo na superfície, ou U igual ao zero, e eu tenho uma outra curva na superfície. Isso U e V variando, eu estou descrevendo a superfície toda. Agora, eu quero que a superfície seja regular. Aqui, nesse caso, regular significa o seguinte, eu pego uma curva coordenada, pego o vetor tangente, aqui seria o X de U, a outra curva coordenada pego o vetor tangente X de V, e eu quero que esses dois vetores sejam linearmente independentes, um não pode ser múltiplo do outro. E por que eu faço isso? Porque eu quero que em cada ponto da superfície exista um plano tangente bem definido. Então, está aqui o X de U, X de V, eles determinam um plano, que é o plano tangente, e aqui eu tenho um vetor normal, este plano N, que vai ser unitário, o vetor normal à superfície. Bom, exemplos de superfícies regulares, por exemplo, são a esfera, X de U, V, de raio R, aqui, U e V são as coordenadas, variáveis independentes, e U e V são os dois ângulos, dado um ponto de, ponto da esfera, eu tenho o vetor posição, esse vetor posição faz um ângulo V, com o eixo dos Z, e a projeção desse, faz um ângulo U, com o eixo do X. Então, U variando de zero a dois pi, V variando de zero a pi, descreve a superfície. O toro, da mesma forma, ele é determinado por duas, duas variáveis independentes, quer dizer, U e V, ele é descrito pela rotação de uma circunferência em torno desse vetor Z. E os ângulos, U e V, as coordenadas são, um deles é este ângulo aqui, com o eixo do X, e o outro ângulo com o eixo do Z, e cada ponto do toro. Bom, a teoria local das superfícies, da forma como foi introduzida no século XVIII, é feita estudando as seções normais. O que são essas seções normais? Você pega, está aqui a minha superfície, essa amarelinha, eu tenho o vetor normal, e eu considero um plano que contém esse vetor normal. Esse plano vai interceptar a superfície numa curva plana. Então, essa interseção é chamada a seção normal. E como é uma curva plana, eu já sei calcular a curvatura dessa curva plana. Então, para cada seção normal, eu tenho uma curvatura. Então, eu vou variando esse plano que contém o vetor normal, eu tenho todas as seções normais, e eu tenho todas as curvaturas dessas seções normais. E pode-se provar que essas curvaturas têm o máximo e o mínimo, que eu chamo de K1 e K2, que são chamadas curvaturas principais. E as direções nas quais essas curvaturas principais são calculadas, se chamam direções principais. Então, essas são as direções das seções normais correspondentes. Agora, pode acontecer o caso em que em um ponto o K1 é igual ao K2, quer dizer, o máximo é igual ao mínimo. Nessa situação, todas as curvaturas principais naquele ponto vão ser iguais, e aí, esse ponto é chamado ponto umbílico. E existem curvas muito especiais em cima da superfície, que são chamadas linhas de curvatura. Essa linha de curvatura é uma curva que em cada ponto ela é tangente a uma direção principal. Quando tem uma superfície, eu posso parametrizar a mesma superfície de muitas formas diferentes, quer dizer, essa X que me dá a descrição da superfície, variando o 1 e o 2, eu tenho parametrizações diferentes. Então, é o caso, por exemplo, desta superfície, que é chamada cela de macaco, aqui, as curvas coordenadas são essas em vermelho, mas essa daqui também é a cela de macaco, só que é uma outra parametrização de tal forma que essas curvas coordenadas que estão em vermelho são justamente as linhas de curvatura da superfície. Bom, então, em cada ponto da superfície nós temos a curvatura média, que é a média do máximo e do mínimo, quer dizer, K1 mais K2 dividido por 2, e a curvatura gaussiana, que é o produto das curvaturas principais. Então, as tais superfícies especiais são, por exemplo, quando H é constante ou K é constante ou uma família um pouco mais geral, que é quando, embora H e K estejam variando em cada ponto, eu exijo que existam constantes alfabeto e gama, não todas nulas, de tal forma que essa soma seja igual a zero. Eu aqui estou considerando superfícies apenas no R3. Então, no caso em que, por exemplo, alfa e gama são nulas e beta é diferente de zero, nós só temos o que se chama superfície mínima, que é o H constante. O estudo das superfícies mínimas começou lá no século XVIII. As superfícies de curvatura média constante, que denotamos de CMC, quando o H é constante, mas não nulo. Superfícies, por exemplo, pseudo-esféricas, são aquelas em que a curvatura gaussiana é constante e negativa. A família inteira dessas superfícies que satisfazem alfa mais beta H mais gama K igual a zero, são chamadas superfícies linear Weingarten. Essas superfícies, elas têm sido tópicos de pesquisa por mais de dois séculos. Por exemplo, qualquer superfície que minimiza a área com uma fronteira dada, uma curva dada, é uma superfície mínima. E essas superfícies, elas podem ser encontradas na natureza, por exemplo, se eu tenho uma solução de sabão, eu gero uma, por exemplo, um arame, um arame de curva fechada, eu faço a imersão deste arame dentro dessa película de sabão, dessa solução de sabão, e quando eu retiro, eu tenho uma película de sabão que é justamente uma superfície mínima. as superfícies de curvatura média constante, quando elas são compactas e não tem autointerseção, essas superfícies são pontos críticos da área quando consideramos uma variação que preserva o volume do espaço contido dentro da superfície. Então, essas são algumas das superfícies linear avant-garden, aqui então estou dando alguns exemplos que é o plano, o plano é o mais simples de todos porque todas as sessões normais são retas, e então as retas têm curvatura nula e portanto a curvatura média, curvatura gaussiana tudo igual a zero. No caso de um cilindro de raio R, a curvatura média vai ser 1 sobre 2R e a curvatura gaussiana vai ser K igual a zero, já que uma das curvaturas principais é nula e a outra é 1 sobre o raio. Já numa esfera de raio R, as curvaturas principais são todas iguais a 1 sobre R, portanto a curvatura média é 1 sobre R, a curvatura gaussiana é 1 sobre R2. Aqui eu estou dando uma superfície especial chamada pseudoesfera que tem todos os pontos com curvatura igual a menos 1. Ela é gerada pela rotação desta curva aqui, tratriz, em torno do eixo vertical. Aqui eu estou dando uma outra superfície que é linear Weingarten propriamente dita, porque aqui, embora a curvatura média e a curvatura gaussiana variem de ponto a ponto, porém, existem essas constantes 1 aqui e 2,5 aqui, de tal forma que H mais 2,5 vezes a curvatura gaussiana é igual a zero. A helicoide, ela é gerada a partir de uma reta perpendicular ao eixo vertical aqui, eu vou girando esta reta, mantendo ela sempre perpendicular ao eixo e indo para cima. Nessa situação, a gente gera o que se chama de uma helicoide e aqui pode-se verificar que a curvatura média é zero, portanto, é uma superfície mínima. Outras superfícies mínimas são, por exemplo, o catenoide, que é a única superfície mínima de rotação no R3, ela é gerada pela rotação da catenária, que é esta curva assim, em torno deste eixo vertical. A superfície mínima de Eneper, ela é a única superfície mínima em que as funções coordenadas são polinômios das variáveis independentes 1 e o 2. Então vamos ver agora as equações diferenciais parciais associadas às superfícies linear Weingarten em R3. Desculpe, aqui inicialmente eu pensei em botar formas espaciais, mas eu achei mais simples deixar só em R3. Bom, então, nós temos dois teoremas que determinam estas equações diferenciais parciais, então eu vou considerar uma superfície linear Weingarten 100 pontos umbílicos, a exigência de não ter pontos umbílicos é porque garante a parametrização por linhas de curvatura. Então eu vou querer que tenha alfa mais beta H mais gama K igual a zero e esse teorema vai considerar apenas gama diferente de zero e no próximo a gente vai considerar o caso gama igual a zero quando gama é igual a zero lembrando que o H passa a ser constante. Bom, então numa situação dessas existe uma parametrização local por linhas de curvatura de tal forma que a primeira forma quadrática o que que vem a ser a primeira forma quadrática? Eu pego o X eu considero a diferencial de X que é o D de X e eu faço o produto interno de DX com DX esse produto interno vai me dar uma função G1 ao quadrado de 1 e 2 deu 1 ao quadrado mais G2 ao quadrado deu 2 ao quadrado agora por ser uma superfície linear vai engarrem esses G1 e G2 satisfazem primeiro essa condição algébrica que é G1 quadrado mais ou menos aqui tem mais ou menos G2 ao quadrado igual mais ou menos o gama e além disso o G1 e G2 satisfazem uma equação de segunda ordem aqui para G1 e G2 eu observo que se G1 quadrado mais ou menos G2 quadrado igual a uma constante então esses G1 e G2 são essencialmente funções trigonométricas senos ou cossenos ou senos hiperbólicos cossenos hiperbólicos de uma função psi de 1 ou 2 então quando eu substituo essas funções trigonométricas nesta equação aqui eu obtenho uma equação diferencial para essa função psi de 1 ou 2 essas constantes A e B são números reais que vão ser determinados pelas constantes alfabetas e gama da superfície linear vengar e também vale a recíproca no sentido que se eu tenho uma duas funções G1 e G2 que satisfazem essas duas equações então eu posso construir uma superfície linear vengarten que satisfaz essa condição aqui de tal forma que a primeira forma quadrática seja dada desta forma aqui onde G1 e G2 são as soluções dessa equação então vocês estão vendo aqui um primeiro resultado onde superfícies geométricas estão sendo associadas a equações diferenciais parciais de segunda ordem e vale a recíproca agora o outro caso que é quando gama é igual a zero eu estou com uma linha a vengarten desta forma então supondo que eu não tenho pontos umbílicos vai existir uma parametrização por linhas de curvatura então de tal forma e uma função diferenciável de tal forma que essa função psi ela tem o laplaciano de psi que é essa soma das segundas derivadas igual a uma constante não nula vezes exponencial menos 2psi menos h ao quadrado é elevado a 2psi e essa constante c como eu disse é não nula e quando o h é diferente de zero isso significa quando o alfa é diferente de zero então essa constante é exatamente igual ao próprio h o que nos dá uma expressão aqui de seno hiperbólico e a recíproca também vale e dado uma solução dessa equação eu posso construir uma linear Weingarten com a curvatura média constante no caso então eu quero distinguir que equações diferenciais são essas no caso particular de superfícies em R3 que tem a seguinte eu tenho dado uma superfície eu tenho uma função psi de 1 ou 2 e eu tenho um número sigma que é dado por essa diferença de beta ao quadrado menos 4 vezes alfa gama se ela for negativa é uma superfície chamada linear Weingarten hiperbólica um caso particular são as superfícies que tem a curvatura gaussiana igual a menos 1 neste caso a equação associada a equação diferencial é a chamada equação de Sein-Gordon que daqui pra frente eu vou chamar de SG então aqui a derivada segunda em 1 menos a derivada segunda em 2 igual ao seno dessa psi lembro que S1 e o 2 são as coordenadas da superfície por linhas de curvatura se esse sigma é maior que zero então eu tenho as chamadas linear Weingarten elíticas e esse é o caso por exemplo da curvatura gaussiana 1 ou da curvatura média constante diferente de zero nesse caso a superfície a equação diferencial associada é o laplaciano de psi igual a mais ou menos seno hiperbólico de psi essa seria a equação elítica de Sein-Gordon para o caso das superfícies mínimas que é o h igual a zero então a psi tem que satisfazer a equação de Liouville que é o laplaciano igual a duas vezes a vezes elevado a mais ou menos psi onde o a é diferente de zero então essas são algumas equações mas se eu aumentar quer dizer se eu diversificar o espaço ambiente quer dizer em vez de considerar apenas superfícies em R3 se eu considerar o que nós chamamos de formas espaciais ou seja eu imagino uma superfície dentro de uma esfera tridimensional ou dentro de um espaço hiperbólico tridimensional eu aumento a classe dessas equações diferenciais ou então eu posso inclusive considerar em vez de ser o R3 eu posso considerar espaços pseudo-euclidianos em que a métrica não é a métrica euclidiana vamos dizer então é uma métrica em que não é positiva definida mas aqui nós só vamos considerar as superfícies em R3 e as equações associadas bom a importância dessas equações elas são não lineares e além de suas soluções corresponderem às superfícies especiais como nós acabamos de ver elas também descrevem fenômenos físicos diversos fenômenos físicos eu coloquei alguns aqui por exemplo ondas solitárias física de plasmas mecânica estatística propagação de strings eletromagnetismo astronomia dinâmica de fluidos e etc eu só estou citando aqui fenômenos físicos onde essas equações aparecem descrevendo tais fenômenos bom além disso essas equações tem um outro fato importante que são as transformações geométricas dessas superfícies elas elas têm transformações que que permitem obter soluções explícitas das equações correspondentes e não só essas soluções como uma infinidade de tais soluções então aqui no caso o que que acontece eu tenho uma transformação geométrica que preserva uma propriedade geométrica por exemplo curvatura gaussiana menos um ou curvatura gaussiana um enfim e linear de modo geral e como cada superfície tem uma equação diferencial associada essa mesma transformação geométrica ela admite uma interpretação analítica onde a transformação geométrica se traduz num outro sistema de equações diferenciais que a gente consegue resolver e portanto obter soluções novas da mesma equação diferencial então aqui o que eu estou dizendo é que as transformações geométricas se traduzem em transformações de soluções das equações correspondentes bom então vamos começar com uma das transformações a transformação geométrica de Beckland no R3 como eu disse essas coisas podem ser provadas também em espaços dos ambientes mais gerais do que as penas do espaço euclediano então vamos considerar duas superfícies M e M linha superfícies de R3 e eu quero um difiomorfismo entre M e M linha de tal forma que a reta que une pontos correspondentes é tangente às duas superfícies além disso eu quero que a distância entre pontos correspondentes seja constante e o ângulo teta entre os vetores normais em pontos correspondentes também é constante nessas condições todas as condições assim bem geométricas mas essas condições elas podem ser traduzidas ou dizer em termos analíticos então é possível mostrar calcular as curvatura gaussiana das duas superfícies e mostrar que se tudo isso for satisfeito a curvatura gaussiana de M e M linha é a mesma constante negativa e nessa situação a gente vai dizer que M linha a superfície M linha é associada a M por uma transformação de Beckland pelo ângulo teta eu estou usando eu estou usando aqui BT que é Beckland transformations que já é usada há muito tempo na literatura mas vem do termo em inglês realmente então esse teta aqui se refere a esse ângulo teta aqui agora nós aqui temos duas constantes nós temos a distância entre os pontos correspondentes e temos o ângulo teta a rigor a curvatura gaussiana ela passa a ser menos seno ao quadrado de teta sobre R ao quadrado mas eu observo que quando a curvatura gaussiana é constante não há perda de generalidade se a gente simplesmente substituir a constante não nula por um ou menos um então nesse caso aqui se a gente considerar que a curvatura gaussiana sendo negativa ela é constante igual a menos um então a gente no fundo determina que o E determina R em função de teta então vamos deixar apenas a constante teta que é esse ângulo que não pode ser nulo senão não tem nenhuma novidade como superfície M' e então essa transformação é chamada transformação de Bechland pela constante teta então essa situação aqui eu estou falando em situação geométrica agora se eu traduzir isso daqui em termos de soluções das equações diferenciais eu lembro que há pouco tempo eu disse que a curvatura gaussiana aqui curvatura gaussiana menos um corresponde às soluções da equação de Sine-Gordon então se eu estou transformando uma superfície de curvatura menos um em outra de menos um curvatura menos um eu estarei transformando uma solução da Sine-Gordon em outra solução de Sine-Gordon e então agora essa transformação que leva uma solução e novas soluções as novas soluções vão depender de dois parâmetros então eu comecei com uma solução eu tenho uma família a dois parâmetros de soluções da equação de Sine-Gordon agora essa situação geométrica que eu descrevi há pouco ela pode ser transformada num sistema de equações diferenciais que diz o seguinte dado uma solução psi da equação de Sine-Gordon e uma constante teta não nula a interpretação daquele teorema que nós acabamos de falar de Becklam ela fornece o seguinte sistema integrável para psi e ele é chamado transformação de Becklam pela constante teta agora o que significa sistema integrável eu comecei com a psi então essa é uma função que eu conheço e eu quero encontrar a psi e esse sistema está me dando a derivada de psi em relação a 1 e a psi em relação ao 2 sistema integrável aqui no caso significa que as derivadas mistas comutam ou seja que a derivada psi linha de 1 o 2 é igual a derivada de psi linha o 2 o 1 quando a gente faz essas contas e verifica que isso que essa integrabilidade é uma consequência do fato de que psi a psi que nós começamos já era uma solução da equação de Sine-Gordon então nós começamos com a psi e vamos obter uma família de soluções psi linha da mesma equação de Sine-Gordon que depende de dois parâmetros e quais são esses parâmetros a constante teta com a qual eu comecei a transformação geométrica né e como isso daqui é integrável eu posso dar esse sistema integrável eu posso dar a psi linha num ponto então esses dois números são os parâmetros que vão determinar as soluções as novas soluções da equação de Sine-Gordon então eu comecei com a psi e eu tenho psi linha uma família a dois parâmetros de novas soluções da mesma equação de Sine-Gordon aqui está então um exemplo comecei com a pseudoesfera lembrando que essa daqui é uma superfície que a curvatura gaussiana é constante igual a menos um e aqui está a superfície que eu obtenho considerando a transformação geométrica de Beckland com teta igual a pi sobre dois lembrando que essas superfícies elas estão associadas às soluções da equação de Sine-Gordon aqui estão os gráficos dessas soluções de Sine-Gordon aqui é psi igual a quatro vezes arco tangente da exponencial de um que é a solução da equação associada à pseudoesfera e aqui já é a solução obtida a partir da transformação de Beckland com a constante pi sobre dois e mais uma constante escolhida como sendo zero então aqui está a solução da equação de Sine-Gordon aqui são as chamadas por exemplo ondas solitárias aqui são duas ondas solitárias que colidiram e elas saem dessa colisão do jeitinho que entraram essa é uma propriedade no caso da equação de Sine-Gordon bom agora então como eu tenho que escolher o θ1 cada vez que eu aplico a transformação de Beckland então eu comecei com uma superfície M eu posso escolher o θ1 eu obtenho uma superfície M linha eu escolho θ2 diferente de θ1 eu obtenho uma superfície M duas linhas então essa transformação geométrica tem a propriedade de que se eu começar com θ1 e fizer um θ2 eu obtenho uma superfície e se eu começar com a Beckland em relação a θ2 e depois θ1 eu obtenho a mesma superfície M estrela ou seja eu tenho a comutatividade da composição de transformações de Beckland bom essa propriedade geométrica ela se traduz numa fórmula de superposição para a equação de Senghor e o que que é essa superposição eu observo que pra cá sair do M chegar a M linha ou do psi para o psi 1 ou de psi para psi 2 eu tive que integrar um sistema aquele sistema integrado e agora daqui pra cá pra achar o M estrela ou seja o psi estrela eu não preciso mais integrar nada por causa dessa comutatividade da transformação e de fato essa comutatividade me diz que a psi estrela ela é dada algebricamente por essa fórmula aqui eu então observo que θ1 é diferente de θ2 são as constantes que eu usei para calcular as transformações de Beckland então eu calculo o seno da soma dividido por 2 da diferença e eu já tenho o psi 1 e psi 2 que são as soluções correspondentes a M linha e M duas linhas e daqui eu obtenho a psi estrela como algebricamente agora lembrando o seguinte que quando eu saí da psi para chegar na psi 1 eu tinha dois parâmetros apliquei do psi 1 para o psi estrela eu tenho outros dois parâmetros cada vez que eu aplico a transformação de Beckland eu tenho dois parâmetros então a partir da psi para chegar no psi estrela ou equivalentemente da M para o M estrela a minha nova superfície ou a solução associada ela depende de quatro parâmetros então eu comecei com uma psi cheguei aqui no psi estrela com uma solução de quatro parâmetros então aqui está a comutatividade no caso aqui da da pseudoesfera aqui eu tenho a transformação de Beckland com um teta igual a pi sobre quatro daqui para cá é o pi sobre dois e essa daqui é a propriedade de comutatividade que vai me dar a M estrela quando eu trocar então pi sobre quatro pi sobre dois e aqui pi sobre dois desculpe pi sobre pi sobre dois pi sobre quatro e aqui é pi sobre quatro e pi sobre dois bom vamos agora para uma outra transformação de Ribocur uma outra transformação geométrica no espaço euclidiano que é a transformação de Ribocur então a transformação de Ribocur ela considera a seguinte situação geométrica eu estou com duas superfícies M e M-tio superfícies do espaço euclidiano sem pontos umbílicos e eu quero agora um difeomorfismo entre M e M-tio que satisfaz as seguintes propriedades as retas normais em pontos correspondentes eles têm que se interceptar em um ponto equidistante o conjunto dos pontos equidistantes é uma superfície e eu quero que a psi preserve linhas de curvatura ou seja leva linhas de curvatura de M e linhas de curvatura de M-tio nessas condições dizemos que M e M-tio são superfícies associadas por uma transformação de Ribocur que eu vou chamar de RT novamente é do Ribocur Transformations então aqui está uma uma representação dessa transformação geométrica aqui estou com uma superfície M aqui eu tenho M-tio aqui é um difeomorfismo entre essas duas superfícies e eu quero que em pontos correspondentes está aqui o P e o psi de P a reta normal que sai da superfície ela se intercepte em ponto equidistante em ponto equidistante essa distância do P a esse ponto de interseção é igualzinho essa distância do psi de P ao ponto de interseção essa é a primeira condição a segunda condição é que se eu for variando o P e o psi de P eu aqui obtenho vários pontos eu quero que esses pontos eles formem uma superfície também e a terceira condição era que eu quero que o difeomorfismo psi leve linhas de curvatura da M em linhas de curvatura de M-tio nessa situação geométrica que eu coloquei aqui corresponde ela equivale a resolver uma equação diferencial para essa função distância que eu estou chamando dessa função H mas essa equação diferencial de segunda ordem ela é bastante complicada entretanto é possível transformar essa equação diferencial de segunda ordem em um sistema de primeira ordem e que é linear então vamos ver como é que a gente faz isso então a interpretação analítica da transformação de Ribucu é a seguinte então eu começo com uma superfície parametrizada por linhas de curvatura em um domínio simplesmente conexo então uma X estrela que seria associada a essa por uma X por uma transformação de Ribucu com uma função H diferente de zero se somente se eu posso escrever H como sendo um quociente de ômega sobre W e o ômega e o W tem que satisfazer essas equações eu observo o seguinte lembra que eu disse que a equação original era de segunda ordem então nós estamos primeiro introduzindo o ômega i que seria a primeira derivada do ômega essencialmente dividido pelo X i g i g i lembrando que é a norma da derivada de X de 1 Deus a norma do vetor tangente das curvas coordenadas então com esses ômega i's aqui e variando de 1 a 2 eu estou reduzindo já de segunda ordem para a primeira agora então eu quero que as derivadas de ômega i em relação a Xj satisfaça essa propriedade aqui quando i é diferente de j e a derivada de w em relação a Xi tem que satisfazer essa propriedade aqui onde os menos lambda i são as curvaturas principais então quando eu tiver uma solução nesse sistema eu consigo obter a nova superfície X estrela dada em termos de X ômega gradiente de ômega w ômega e w são essas funções aqui que vieram desse sistema e o n que é o vetor normal superfície eu observo aqui que nessa segunda equação eu só dei a derivada de ômega i em relação a Xj quando i é diferente de j então ainda em princípio tem um pouco de espaço para exigir mais alguma condição então inicialmente eu quero observar que a transformação de Ribocur preservando algumas superfícies especiais como a curvatura gaussiana constante ou curvatura média constante em particular superfícies mínimas ela já era conhecida desde o início do século passado por Ribocur e Bianchi mas as primeiras aplicações dessa transformação para superfícies mínimas são de 2003 um trabalho em colaboração com Corro e Ferreira e então essa aplicação para mínimas inicialmente foi dada nessa época foi um trabalho publicado nessa época e além disso nós estendemos o que era para curvaturas constantes vamos dizer estendemos a propriedade para superfícies linear Weingarten que é uma família mais extensa e dessa forma nós demos uma versão unificada porque esses resultados cada um era um resultado nós demos uma versão unificada dos resultados clássicos e estendemos para superfícies linear Weingarten e como é que foi feito isso então eu observo como eu disse assim a transformação de Ribocur a própria definição ainda tinha um pouco de espaço para exigir mais alguma coisa então a gente considera uma transformação de Ribocur com a condição adicional de que aqueles ômega 1 ômega 2 que são as derivadas primeira ordem de ômega e o W satisfazem essa condição aqui onde o C de R é uma constante que eu estaria chamando de constante de Ribocur então se eu quiser que essa soma dos quadrados seja igual a duas vezes uma constante vezes alfa ômega ao quadrado mais beta ômega W mais gama W ao quadrado onde essa constante não nula então essa superfície essa transformação vai levar uma superfície linear Weingarten deste tipo alfa mais beta H mais gama K e uma outra família de superfícies uma família a quatro parâmetros de superfícies do mesmo tipo com as mesmas constantes eu observo que a função H curvatura média ela é diferente nas duas superfícies em princípio e o K também mas as constantes alfa beta e gama são as mesmas então observa aqui são quatro parâmetros por que eu no sistema que eu tinha há pouco esse daqui eu tinha quatro variáveis são ômega W ômega 1 ômega 2 aqui eu acrescentei mais uma variável uma constante que seria C de R quer dizer quando eu tenho quatro funções e esse CR como o sistema é integrável então eu posso dar a condição inicial no ponto de ômega 1 ômega 2 e o W e do ômega e mais esse CR com isso eu tenho cinco constantes mas como elas têm que satisfazer essa propriedade então isso reduz a cinco os cinco parâmetros para quatro então a minha transformação de Ribocou com essa condição adicional ela vai levar superfície linear Weingarten em superfície linear Weingarten do mesmo tipo agora lembrando que a equação diferencial de segunda ordem associada a uma linear Weingarten depende de alfabeto e gama então o que acontece é que quando a gente fizer a transformação analítica vamos dizer a a interpretação analítica dessa transformação ela vai fornecer uma família a quatro parâmetros de novas soluções para a equação diferencial correspondente a partir de uma dada solução então vamos ver aqui algumas propriedades adicionais da transformação de Ribocou uma transformação desse tipo ela leva como eu disse curvatura média ou curvatura gaussiana constante em famílias de superfícies do mesmo tipo ou de uma superfície mínima em superfícies em uma família com alguns parâmetros de superfícies mínimas agora é possível mostrar que essa transformação produz o que se chama fins planares eu daqui a pouco vou mostrar uma figura de um fim planar por exemplo além de vários fins planares mas esses fins planares são coisas assim que no infinito eles estão próximos de planos se totam planos e a direção desses fins planares são controlados por esses parâmetros bom a interpretação analítica disto é que as superfícies mínimas correspondem a soluções de equação de Liouville acontece que esses fins planares correspondem a pontos de singularidades da solução da equação que se obtém ao introduzir a transformação de Riboco para superfícies mínimas então vamos ver aqui o catenóide o catenóide é uma das superfícies mínimas mais simples e ela vai depender de um parâmetro C e outros dois parâmetros aqui eu escolhi o parâmetro C igual a um meio e os outros parâmetros nulos que não vão afetar a minha figura por enquanto observem que é como se tivesse feito um furo nesse catenóide esse furo ele abriu como sendo esta parte rosa que vai para o infinito e é um fim planar esse que seria um fim planar o restante da superfície ela vai envolvendo o catenóide original sem nunca fechar agora claro que eu escolhi o C igual ao meio eu estou com esse fim planar eu escolhendo outros valores para C aliás desculpe antes disso então eu quero mostrar aqui o que seriam as soluções da equação de Liouville que correspondem a catenóide e a sua transformação de Ribucu com C igual ao meio essa daqui é a psi que corresponde a solução da equação de Liouville da catenóide que é o logaritmo do cosseno hiperbólico se a gente aplicar a transformação de Ribucu com essa constante C igual ao meio e algumas outras constantes já escolhidas eu obtenho Cetil dado explicitamente dessa forma e esse pontinho aqui corresponde ao fim planar que nós vemos aqui então esse é o fim planar gerado geometricamente para a superfície e no caso da equação esse é o ponto de singularidade da equação de Liouville bom então eu posso escolher as constantes C de forma diferente e por exemplo eu vou só me restringir aqui alguns exemplos que é uma infinidade claro que eu posso escolher os parâmetros mais ou menos à vontade então eu vou ter um monte de superfície e uma infinidade de soluções da equação de Liouville correspondente aqui então é um caso particular em que o C é diferente de zero menor que o meio então ele se eu escolher como sendo a raiz quadrada de 1 menos 2C como sendo um número racional irredutível N sobre N os dois distintos então eu escolhendo o N e o M eles estão números inteiros eles têm um significado geométrico importante então aqui por exemplo eu escolhi N igual a 2 M igual a 1 e uma constante A igual a 0 um dos parâmetros que estão soltos por aqui o N vai me dar número de fins planares observem que aqui eu tenho dois fins planares e o M igual a 1 diz que eu fecho essa parte esse fim que não é planar ele fecha dando uma rotação apenas essa psi aqui é a superfície é a solução da equação de Liouville correspondente a essa superfície e então esses dois fins planares eles correspondem a esses dois pontos de singularidade só que como a superfície ela é periódica na outra variável esses na hora de ver a solução o gráfico da solução psi da equação de Liouville esses dois eles se repetem por causa da periodicidade esses dois fins aqui são os mesmos números inteiros N igual a 2 M igual a 1 mas eu tenho escolhi a constante A em vez de ser 0 escolhi como sendo 1 meio observe o que aconteceu mudaram as direções dos fins planares aqui então estou variando o N esse é o que nós acabamos de ver aqui seria o N igual a 3 então estou com 3 fins planares M igual a 1 que ela fecha N igual a 4 N igual a 5 e M igual a 1 essas são todas superfícies suaves completas para quem sabe qual é o termo de completo só que ela tem alta interseção aqui então eu tenho o caso da superfície mínima com N igual a 5 M igual a 3 e aqui N igual a 4 M igual a 3 aqui o N novamente ele me diz quantos fins planares eu tenho M igual a 3 significa que os fins que não são os planares eles dão 3 voltas antes de fechar aqui os fins são 4 fins planares e os outros dão voltas 3 voltas antes de fechar assim como a transformação de Berkland a transformação de Ribocur também tem essa propriedade da superposição quer dizer comutativo eu começo com uma psi de 0 eu tenho psi linha com uma constante C eu obtenho psi duas linhas com outra constante e eu posso então fazer C depois C linha é o mesmo que fazer C linha e depois C e essa psi barra ela vai ser a mesma eu não vou colocar aqui a a fórmula de superposição que diz que após essa primeira integração o resto é tudo algébrico vocês imaginem que eu posso ficar estendendo esse meu gráfico infinitamente portanto eu obtenho infinitas soluções e superfícies correspondentes de superfícies associadas no Ribocur isso serve para qualquer transformada de Ribocur para qualquer uma daquelas superfícies de Nenê Avaingar bom aqui então eu estou colocando a superposição daquelas duas soluções obtidas com N igual a 2 e N igual a 1 que eram aqueles dois pontos que eram singulares e estavam se repetindo porque a solução é periódica numa direção e esse C igual a 1 meio que aquele ponto se destaca diferente então essa é a superposição das duas soluções bom aplicações a essas superfícies elas foram feitas em diversas superfícies a partir de 2003 aqui eu quero citar alguns dos colaboradores e foram essas aplicações foram feitas inclusive em espaços que não são euclidianos que não é o espaço R3 aqui é o caso das superfícies no caso aqui são associadas ao cilindro o cilindro lembro que tem por exemplo o cilindro de raio 1 ele tem a curvatura média igual a menos meio e a curvatura gaussiana é zero mas eu posso pensar ela como sendo lineava em Garten e aí eu aplico a Ribucur dependendo das constantes eu obtenho por exemplo duas bolhas aqui eu tenho três bolhas e eu vou mudando a constante C aqui são as soluções da equação elítica de Sint-Gordon associada aqui são outras superfícies linear vai em Garten propriamente ditas com aquele ômega diferente de zero essa aqui é uma superfície linear vai em Garten elítica completa essa também essa daqui eu escolhi outras constantes de tal forma que as bolhas agora estão na vertical em V de C na horizontal bom então finalmente eu quero chegar a pergunta que eu quero responder ainda que é a seguinte no início do século passado o Cartão escreveu num dos livros dele que cada superfície de curvatura constante curvatura gaussiana K igual mais ou menos um admite uma família a três parâmetros de transformação de Ribucur em superfícies da mesma curvatura e essas transformações são as mesmas obtidas por composição de transformações de Beckland reais ou imaginárias então por muito tempo se pensou por causa dessa frase que o Cartão escreveu no livro dele que a composição de transformações de Beckland seriam equivalentes à transformação de Ribucur mas nós vimos há pouco que começando de uma superfície curvatura menos um e fazendo a composição de transformação de Beckland nós obtemos novas famílias de quatro parâmetros de tais superfícies tanto faz por a composição de Beckland ou por uma transformação de Ribucur então será que esses dois métodos são realmente equivalentes quer dizer as superfícies obtidas pelos dois métodos são congruentes ou as soluções correspondentes da Sine-Gordon são as mesmas então em dois bom aqui a situação que eu estou descrevendo é aqui que seria a composição de superfícies dando x estrela aqui é uma transformação de Ribucur e aqui são as soluções correspondentes da equação de Sine-Gordon bom em 2016 no trabalho em colaboração com o Angular foi um aluno de doutorado mostramos que esses métodos em geral são distintos e de fato foi provado o seguinte teorema que as superfícies x tio e x estrela que são x estrela aqui obtido pela composição de Ribucur e x pela composição de Beckland e x tio por uma transformação de Ribucur elas são congruentes se somente se aquela função distância da transformação de Ribucur é igual a uma das seguintes funções onde essa fi ela é dada em termos de teta 1 teta 2 psi 1 e psi 2 e esse lambda é dado dessa forma em termos de fi e da psi original bom um corolário diz o seguinte que se a gente escolher teta 1 diferente de teta 2 entre 0 e pi de tal forma que a soma dos dois seja igual a pi então as superfícies m estrela coincide com a mtl e nesse caso a mtl obtida pela transformação de Ribucur nesse caso a constante da Ribucur é consecante ao quadrado de teta 1 sobre 2 e esse caso era o caso particular que já era conhecido e foi o que o Cartan estava citando agora as duas famílias a quatro parâmetros são distintas mas tem uma classe a três parâmetros em comum então genericamente a composição de tais transformações não é equivalente a uma transformação de Ribucur e os exemplos explícitos são dados a partir da pseudoesfera e nós vamos ver então alguns exemplos e novas soluções da Saint-Gordon obtidas pela transformação de Ribucur que não pode ser obtida pela composição de transformação de Becler então aqui eu começo com a pseudoesfera lembrando que eu tenho a composição com o teta igual a pi sobre 2 e teta igual a pi sobre 4 e a gente pode verificar que essa composição que eu chamei de X estrela ela não é associada a X por nenhuma transformação de Ribucur da superfície original então a ideia da prova é obter primeiro todas as transformações de Ribucur da pseudoesfera que é possível fazer isso e nós já temos a X estrela que é a composição desses dois que era essa superfície aqui e a gente verifica que o X tio e X estrela não satisfazem o teorema bom aqui são soluções diferentes da equação de Saint-Gordon obtidas a partir daquela primeira solução que era essa por transformação de Ribucur quando eu considero a constante de Ribucur igual ao meio essa família depende de uma constante F e eu quero observar que variando esse F a solução muda radicalmente bastante mas a gente vê essa curva que está aqui ela à medida que vai crescendo o F passou de menos 5 a menos 2 ela vai chegando mais para o meio no F igual a 0 está bem simétrica o F igual a 2 ela passa por esse esse meio e cria novas novas formas da solução e provavelmente enfim essa singularidade deveria ser estudada aqui são as soluções das superfícies correspondentes aqui é o F igual a 0 essas duas é o mesmo F só que eu vou aumentando o parâmetro x2 são todas superfícies dadas explicitamente e vendo como é que à medida que vai aumentando o outro parâmetro ela vai subindo vai crescendo mas só que vai tudo assim totando mais ou menos para uma linha vertical esse aqui é o F igual a 2 mesma coisa mas aumentando o parâmetro são soluções obtidas pela transformação de Ribocook não são obtidas pela pela composição de Beckham aqui é a superfície para F igual a 5 F igual aqui seria o 30 ok bom comentários finais que eu quero fazer é que nós vimos duas transformações geométricas que fornecem soluções distintas para a equação de Sainz-Gordon e as superfícies correspondentes com curvatura gaussiana igual a menos 1 as questões semelhantes para a equação elítica por exemplo Laplaciano de psi igual a seno hiperbólico e as superfícies associadas com curvatura 1 ou curvatura média C ainda não foram investigadas e essa é aquela segunda parte daquela observação do cartão que fala em composição de Beckland imaginários bom existe uma grande interação entre geometria diferencial e equações diferenciais parciais em princípio devido ao fato de que as propriedades locais da geometria diferencial são descritas por equações diferenciais e essa interação ela é muito frutífera nos dois sentidos das propriedades geométricas podemos obter soluções das equações diferenciais e reciprocamente podemos obter propriedades geométricas ou até provar a não existência de certas estruturas geométricas a partir dos nossos conhecimentos das soluções e equações diferenciais bom eu quero então agradecer a participação de todos muito obrigado e eu termino com essa figura que não é uma flor do cerrado é apenas uma superfície com curvatura gaussiana menos um obtida a partir da pseudoesfera através de uma transformação de ribocu obrigada obrigada professora Kett pela excelente palestra e super didática então agora a gente vai passar para a parte de perguntas até o momento a gente não tem perguntas no chat então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa você trouxe aqui uma relação com relação às equações diferenciais parciais eu queria saber se também tem algum tipo de relação outros tipos de equações diferenciais como por exemplo equações com retardo equações estocásticas não sei eu queria saber um pouquinho sobre ela provavelmente deve ter porque existe inclusive geometria envolvendo probabilidades então deve existir só que não é a área em que eu faço pesquisa mas com certeza deve ter excelente bom aqui a gente está vendo várias pessoas elogiando aqui no chat e eu também queria aproveitar que temos vários alunos escutando a gente aqui nesse momento também para a senhora pedir uma dica para o pessoal que quer ingressar na área de geometria que cursos de repente ele pode fazer durante o mestrado para já ir seguindo nessa direção e que conselhos a senhora daria para o pessoal que quer seguir na área de geometria bom eu diria que tem que começar com os cursos básicos de geometria no caso da matemática da UNB seria geometria diferencial 2 que é um dos cursos básicos que a pessoa faz no primeiro no primeiro ano em seguida a partir desse curso ou quem já fez que às vezes pode ter adiantado na graduação existem outros outros cursos que a pessoa pode fazer que seriam os cursos mais avançados geometria rimaniana ou de formas diferenciais e aplicações as formas diferenciais são uma outra técnica que não é tão clássica vamos dizer para tratar das superfícies das variedades rimanianas então esses cursos tem uma série de três ou quatro disciplinas mais ou menos standard que a pessoa deveria estar fazendo tá ótimo bom eu acho que a gente não tem perguntas no chat a gente tem vários elogios da sua palestra que realmente foi muito boa eu agradeço bastante em nome da coordenação a presença da professora Kete Teneblat e também por essa magnífica palestra que abriu de forma assim maravilhosa a nossa escola de verão então professora Kete muito obrigada foi uma grande honra recebê-la aqui então Kete recebo os nossos agradecimentos em nome da coordenação do verão muito obrigada eu que agradeço esse convite de vocês e é interessante verificar que eu cheguei na UNB depois do primeiro da primeira escola eu comecei a partir de segunda escola de verão não sabia portanto é uma satisfação ainda participar dessa escola e é uma grande satisfação também para a gente muito obrigada pela sua participação e por abrir a nossa escola de uma forma tão maravilhosa muito obrigada bom então agora eu aproveito o momento também para agradecer a participação de todos aqui hoje e também pedir para vocês não deixarem de conferir a nossa programação inteira no site do evento tá então acessem o site do evento vamos ter minicursos cursos palestras ao longo de todo o mês de janeiro e também um pedaço do mês de fevereiro muito obrigada pela participação e até a próxima tchau 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 tchau